Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre as pirâmides do Egito. Eu sou o Curiosidades Além dos Mapas, e nesse vídeo vamos explorar um pouco mais sobre a história e a construção dessas maravilhas arquitetônicas. As pirâmides do Egito ainda hoje representam uma das maiores realizações da humanidade em termos de arquitetura e engenharia. Elas são símbolos icônicos da cultura antiga do Egito e atraem milhões de visitantes todos os anos. Além disso, as pirâmides também são importantes para a economia do Egito, já que o turismo é uma das principais fontes de renda do país. As pirâmides também são objetos de estudo e pesquisa para arqueólogos e historiadores, que continuam a descobrir novas informações sobre a vida dos antigos egípcios e a construção das pirâmides. Em resumo, as pirâmides representam uma mistura de importância histórica, cultural-turística e científica para a atualidade. As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedras para abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as três mais conhecidas são Keops, Kefren e Miquelíus, na Península de Gessé. Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinha, um ser mitológico com o corpo de leão e a cabeça de um faraó. A construção das pirâmides começou na Primeira Dinastia. As pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e poderosa. Sua edificação começou no Antigo Império, por volta de 2686 a 2181 a.C. E perdurou até o século IV d.C., mas o auge das construções é registrado entre a Terceira e a Sexta Dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam em uma espécie de indivindade escolhida para serem mediadores entre deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ká, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com olhos e envolvido em faixas, a fim de que não sofresse com os degastos dos tempos. Alguns órgãos, como o intestino e o figno, eram retirados, mas colocados em uma urna especial, junto ao sarcófago. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, com seus tesouros, alimentos e até móveis. As pirâmides, familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. As pirâmides do Egito, até o início da primeira dinastia, de 1950 a.C., as tumbas eram esculpidas em rocha ou eram edificadas estruturas denominadas mastabases. Estas tinham uma forma piramidal, mas pareciam quadrados empilhados em cima um do outro e não eram tão altas. A primeira pirâmide usou como modelo de mastabase e foi feita por volta de 2630 a.C. pelo rei de Jusser, o qual pertencia à terceira dinastia. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seria um escolhido por Ra, a divindade mais poderosa da mitologia egípcia. Essa pirâmide exibe seis degraus de pedra que, juntos, somam 62 metros de altura. Era o túmulo mais alto da época e foi cercado de santuários e templos para o soberano de Jusser desfrutar da sua vida após a morte. A pirâmide de Jusser estabeleceu um parâmetro para os enterros reais. Entre os monarcas que viveram tempo suficiente para coordenar a construção de seu próprio túmulo com as mesmas dimensões Estavas e Snefero, que viviam entre 2631 a.C. e 2589 a.C. As características das pirâmides do Egito As pirâmides do Egito recebem os nomes dos faraós cujos corpos estão sepultados em seu interior. Cada uma delas representa a grandeza do mandatário para o povo e para os seus deuses. Essas edificações fazem parte de um complexo funerário que era utilizado pelos faraós e altos funcionários. As três pirâmides mais famosas são Cheops, Kefren e Mikerinos. A pirâmide de Cheops é a maior túmulo do mundo, com 230 metros de largura na base e sua altura é de 174 metros. Três pequenas pirâmides foram construídas em alinhamento ao túmulo de Cheops, que serviam para abrigar os corpos das rainhas. Ainda tumba com o sarcófago da rainha Estéperes, mãe de Cheops, e outras pirâmides menores e mastabas para abrigar os funcionários do rio. A pirâmide de Cheops é construída por 2,3 milhões de blocos de pedras, que pesam cerca de 2,5 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado cerca de 20 anos e contou com uma força de mais de 100 mil homens. Na esfinge, a cabeça do homem simboliza a inteligência e o corpo de leão, a força do faraó. A segunda maior pirâmide na península de Checé foi edificada para abrigar o corpo do faraó Kefren, com 143 metros de altura. Kefren era o filho do faraó Cheops e, por respeito ao pai, fez a pirâmide 10 metros mais baixa. A lauda dela estava em Finge de Juiz de Sé, a maior do mundo antigo, com 200 metros de comprimento e 174 metros de altura. Já a menor deste grupo de três pirâmides foi construída para o corpo de Mequilinos, que reinou entre 2.532 e 2.503 a.C., filha de Kefren. Portanto, o neto de Keops tem 65 metros de altura e a base de 105 metros. No seu interior se repete a mesma arquitetura de câmeras, corredores, íngremes e falsas passagens a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, esta previdência não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides foram saqueados. O fim da era das construções das pirâmides A média em que o poder e a riqueza dos ex do Egito diminuíam, o ritmo das construções de pirâmides caiu. Ao longo da 5ª e 6ª dinastia, as edificações foram ficando cada vez menores. No túmulo do rei Unas, que viveu entre 2375 e 2345 a.C., é possível contemplar pinturas relativas ao seu reinado. Essas são as primeiras composições que permitem o conhecimento do Egito antigo. O último dos grandes construtores foi Faraó Pepe II, segundo soberano da 6ª dinastia, que viveu entre 2078 e 2184 a.C. Após sua morte, o Egito entrou em colapso e somente na 12ª dinastia a edificação de pirâmides voltou a ser retomada, mas sem a grandiosidade dos seus antecessores. A construção das pirâmides está entre os maiores mistérios da engenharia. Sabe-se que os egípcios faziam cálculos matemáticos baseados em suas crenças religiosas, e isto acabava por determinar a altura e a largura destas edificações. A mão de obra consistia tanto em escravo quanto em trabalhadores livres. Isso tudo desde estrangeiros escravizados, passando por camponeses egípcios que trabalhavam durante o regime de Chies no Nilo. Igualmente, eram empregados inúmeros artesões e pintores que fabricavam os objetos que seriam colocados para servir ao Faraó na outra vida. Para transportar as pedras calcárias que compunham as pirâmides, existem várias teorias. Há, inclusive, aquelas que acreditam que foram erguidas com a ajuda de extraterrestres. Contudo, no fim de 2014, cientistas holandeses apresentaram a última das hipóteses, as seitas e que implicaria o uso da água para mover os blocos de pedra. E a teoria surgiu a partir das observações de imagens de uma pessoa jogando água à frente de que seria um treinó onde estava sentada uma pedra puxada por pelo menos 150 trabalhadores egípcios. Também aproveitavam as chias do rio Nilo para transportar as pedras pelo seu leito.